Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Depois de lembrar aqui, ó, que o pessoal da nossa comunidade do YouTube, depois dos 1.100 votos, está escolhendo o seguinte, deixa eu só dar um F5, 1.400 votos agora, neste momento, a mais escalação também está levando ainda de uma forma um pouco mais equilibrada, 60 a 40, 60% dos votos aí estão colocando a mais escalação como o principal motivo pro game ter saído ontem com a derrota. Muito boa essa enquete, muito boa essa enquete de fato, porque é sempre importante a gente tentar diagnosticar o que aconteceu, né? Claro, o mais importante do que nós diagnosticarmos é o próprio time diagnosticar pra que isso não se repita, né? Mas com certeza eu fecho com o pessoal ali também e vou na questão da mais escalação. Acho que o Grêmio correu riscos demais que não precisava ter corrido, principalmente porque o meio de campo do Grêmio não funcionou e a gente tinha, por exemplo, o Thiago Santos sendo o primeiro volante, o Lucas Silva sendo o segundo volante e o Matheus Henrique sendo aí o meia de ligação, né? O cara mais avançado ali. Só que ficou tão bagunçado, tão bagunçado, que a gente viu o Matheus Henrique buscando a bola entre os dois zagueiros. E isso pra mim foi muito nocivo, porque tu via que os caras não sabiam exatamente onde se posicionar. Em determinados momentos tu via o Thiago Santos fazendo uma marcação na ponta esquerda, aí tu via o Lucas Silva flutuando ali meio que sem uma responsabilidade. E isso obviamente é uma impressão, porque eu tava vendo o jogo e tava narrando, e aí não parei pra analisar de novo esse posicionamento. Mas a impressão que me deu ali foi uma falta de responsabilidade do Lucas Silva naquele momento. Então eu acho que a escalação do Lucas Silva foi nocivo... Foi nocivo. Foi nocivo. Foi nocivo, não. Foi nocivo. Foi nocivo pro meio de campo do Grêmio, porque eu acho que justamente essa falta de compromisso que ele teve nessa partida específica foi complicada pro próprio futebol do Thiago Santos, pro futebol do Matheus Henrique, que não estou dizendo que tem um jogado especificamente muito mal. Até porque o Matheus Henrique dá o passe pro Wanderson fazer o gol, em vários momentos eu vi o Matheus Henrique tentando fazer o lançamento, pifai, etc. Só que na questão de marcação, na questão ofensiva até que o Matheus Henrique tentava, mas na questão de marcação, o Grêmio sofreu demais. E aí tinha aquele Saulo do lado direito e o Henrique do lado esquerdo, que eles pegavam a bola, e eles, em vez de ir em direção à linha de fundo, eles pegavam a bola e vinham sempre fazendo a... trazendo a bola pro meio. Todo o primeiro tempo, foi o Henrique e o Saulo recebendo a bola, cada um na sua ponta. Eles recebiam, em vez de avançar pela ponta pra tentar fazer cruzamento pro Clebão, por exemplo, que seria a estratégia óbvia, porque o Clebão tem um metro e noventa e oito, o Saulo e o Henrique pegavam a bola e traziam pro meio. E eles vinham tentando sempre vir pelo meio ali, e não tinha ninguém pra fazer a marcação, não tinha ninguém pra quebrar os caras ali pra tentar acabar com a jogada. Então, isso complicou muito a vida do Grêmio nessa partida. Acho que o Grêmio correu riscos demais justamente por causa dessa escalação do meio de campo, e é claro, não isento também de culpa alguns erros individuais. O próprio Juan, acho que falhou, o Breno falhou no terceiro gol, sabe? Então, eu acho que essa escalação realmente fez o Grêmio correr riscos demais nessa partida, e aí complicou tudo. Pois é, né, cara? Eu vou até trocar de tela aqui, ó. Se tu chegou até aqui, eu tenho certeza que tu gosta muito do nosso trabalho. Então, se tu curte mesmo, meu, faz a mão pra gente, deixa o like, te inscreve, ativa a notificação, isso é muito importante pro nosso trabalho e ajuda bastante, tá? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho